Hoje já tá tudo claro pra mim, eles nunca vão trazer nosso fim Mesmo que vocês querem nas trevas, sentando o caçar, hoje a presa que vai reagir Irmã, não queria entregar, diz o que sou eu que vai te salvar Se eu só tocar nela, já acenda a vela, seu funeral, pois vou te matar E eu aprendi a lutar com determinação E a cada dia eu notava certa evolução Irmã, falta pouco pra eu retornar E ninguém mais irá nos separar Tente acreditar, nunca vou notar Quanto eu me esforçava todo dia Tente acreditar, sempre vou falar Que eu sou previsão, foi sorte minha Não querer treinar, ter que acertar O que meu amor pedia Decide mudar, me aprimorar E eu irei te amar Já vale na serra, se é preso, já era formato Na espada, minha serra tá sem Se é ano e folgado, minha raiva com bula Tico, corta em pedaço, vem Vem, vem, vem Mas eu vou, a gente tosa na mata Virou fumaça, nosso que matou Mano, eu já falei pra respeitar o java Minha espada crava, impacto de clave Extinta ajuda, por isso o corpo não trava Tava, consegue ferver negózinho as lava As larvas só comem, eu trato demônios Errolhos e espontâneos que saem da sombra Só pra poderem ter esses grandes cortados Como uma guilhotina preparada pra condenar De atos tão repugnantes que deixaram os atiras estressados Eu sou extremamente louca O que você vai fazer A minha força não é pouca Eu iria exorcer só você Não aguento de covardia Mas o que você não consegue Aqui nada me vai me ar Esse é o meu mundo E você será jujuto Eu sou da para E você será jujuto E você será jujuto